já oi pessoal do youtube oi pessoal do youtube, tudo bom? tudo bom eu tô aqui pessoal, tô aqui em Recife com o meu João, esse é o João Sepulveda dá tchau pessoal tchau e aí pessoal, eu tô aqui ontem foi aniversário dele, você fez quantos anos filho? mostra aí pessoal isso fez quatro anos, tá um rapaz já, não é pai? você ganhou o que? é só dizer pessoal, você ganhou o Transformer ganhou bicicleta, não foi? não foi? é só falar então o João ganhou um monte de presente o João tá aqui comigo, a gente tá se divertindo e eu queria dizer pra vocês que talvez eu atrase um pouco no upload dos vídeos porque eu tô aqui curtindo com ele e tô retornando pra Salvador amanhã mas tô tentando responder as perguntas de vocês tô tentando fazer com que pelo menos as coisas continuem caminhando, tá bom? então eu queria mandar um beijo pra vocês eu tô muito feliz aqui hein pai? a gente tá se divertindo e tentei fazer um vídeo aqui com o Rafael Cantarelli mas não deu Rafa, desculpa não deu pra fazer vídeo com você mas Rafael Cantarelli que é do Papo de Escuta é daqui de Recife mas eu vou tentar na próxima eu volto pra cá em julho ou em agosto pra fazer vídeo de moto mas aí eu venho de moto por isso que eu não fiz vídeos mas enfim galera beijo pra vocês esse aqui é o João dá um beijo pessoal beijo pessoal do Youtube cadê? fala aí é isso pessoal do Youtube tchau galera beijão pra vocês dá um beijo 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 muaah muaah Ah!